Senhoras e senhores, meninos e meninas, a Fosber Entertainment tem orgulho de apresentar seu mais novo restaurante, Fred Fosber Pizza! Venham escutar nossas cantorias extremamente desafinadas e bregas! Experimente nossas pizzas frias composto de papelão! Aproveite nossas músicas indigentes e sem graça! E divirta-se com brincadeiras que mais parecem uma sessão de tortura! Fred Fosber Pizza, onde fantasia encontra diversão e talvez um assassino também!